Fala aí galera do canal do Pedro Reis, se inscreve no canal e deixe logo a merda do seu dedo no like e deixe o seu comentário. Então vamos logo para a merda do vídeo dos maiores golaços de futebol. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri